Vamos lá! Funil de vendas é uma metodologia que consiste em definir as etapas do teu processo de vendas e fazer a gestão da busca da oportunidade, da prospecção até o fechamento de negócios. Ou seja, é uma metodologia que permite você entender aquilo que é necessário entender pra você bater a sua meta de forma consistente. Não adianta ter uma meta fácil, não adianta ter um método, um funil de vendas, mas eu não ter execução consistente. Dentro do meu funil de vendas. E o funil de vendas, a brincadeira disso tudo é, eu tenho que buscar oportunidades, eu tenho que colocar dentro da minha metodologia, eu posso fazer a metodologia do funil de vendas em qualquer lugar, no Excel, no papel de pão, na minha parede, num CRM, enfim. Eu posso fazer em qualquer lugar essa metodologia, aplicar ela e entender o quê? Que uma oportunidade com certeza vai passar de etapa a etapa ou vai morrer em alguma etapa. Por isso a analogia de um funil. Pensa que um funil todo furado. Eu coloco água em cima, a mesma quantidade de água em cima vai sair embaixo? Não. É natural que eu perca oportunidades durante o meu processo. Mas o legal da história é o quê, gente? A natureza agradece, né? Quanto papel. Vamos lá. O legal do funil de vendas é, se entram 100 negócios e saem 10 negócios, eu tenho uma coisa muito interessante aqui chamada taxa de conversão. Entraram 100, saíram 10, a minha taxa de conversão foi de 10%, simples, simples. Gestão da probabilidade. Então, se eu colocar 200, quantos vai sair? 20. Legal. Mas vamos voltar no 100. Coloquei 100, com 10, bati o sino das vendas, cumpri minha meta, ganhei dinheiro. A pergunta é, cadê os 90? Você prefere 10 ou você prefere 90? Vamos lá? Então, é natural, dentro de um funil de vendas, que você perca oportunidade nessas passagens de etapas. E essas passagens de etapas têm que mostrar alguma coisa para você. Por exemplo, se eu perdi nas etapas iniciais do meu funil de vendas, o que acontece? Eu tenho os meus canais aqui de entradas. Por exemplo, dentro desse espaço aqui, tem o quê? Umas duas mil pessoas? Tem mais ou menos o quê? Umas 40, 50 pessoas? 100 pessoas aqui? Ah, uma história grande, hein? 100 pessoas aqui. Olha ao redor aqui de vocês. Quantos rostos desses podem ser o seu cliente? Ou o teu cliente amanhã? Quantos painéis de LED você tem aqui para vender? Quantos? Quem trabalha aqui com corretor de plano de saúde? Plano de saúde tem concorrente, tá? Mas é, divide, 50, 50, tá bom, né? Então, tá bom. Quantos? Olha só, amanhã, o que vocês têm que fazer? Aliás, agora, saindo daqui, vai ter um café, não vai ter um café ainda? Vai ter um café? Cara, troca lá informações. Não vai sair trocando cartão feito a rodo, tá? É metalhadora, fuzil das vendas. Não. Troca com quem você vê potencial de negócio para ti. Potencial de negócio para ti. Corretor me ama, tá, gente? Porque, três filhos, né? Renova todo ano o negócio. Tá toda hora me ligando lá, né? Cara, mas vamos lá. Aqui, ó. Quantos potenciais clientes vocês têm? A pergunta é, consegui 10 nobs hoje. 10 nobs amanhã. Depois 5. Depois tal. Depois, no final do mês, 100. O que vai acontecer? Cadê os 10 nobs que vocês encontraram aqui? Olha, são os seus potenciais clientes. Aí a gente só quer medir proposta. Quantas propostas você perdeu? Proposta é fácil, porque tá lá. Mas quanto você não deixou na mesa que você não mediu na etapa inicial? Então, aqui, por exemplo, esse evento chama-se canal de vendas. Nesse evento, você vai encontrar a sua próxima oportunidade. Pra quê? Pra colocar no seu funil de vendas. Como é que vai chamar o canal? Eventos. Aí você pode colocar uma observação. Lá no Ciesp. No Ciesp. Lá no Ciesp. O evento. Depois você analisa por onde esse cara percorreu até ganhou. Pô, ganhei, cara. Eu sei que daqui 10, 3 vieram pelo Ciesp. Poxa, que legal, cara. Agora eu comecei a medir. Ou seja, desenhei o meu processo. Comecei a ter os indicadores. Desse cara que entraram 100, que lá cá passaram 80. Consegui marcar visita com 20. Dos 20, gerei 10 propostas. Das 10 propostas, fechei tantos pelos caras do Ciesp. Então, eu consigo ter o quê aqui, gente? Poder de ação das minhas vendas. Eu consigo entender exatamente qual é o poder de ação que eu tenho que atuar em cada etapa do meu processo de vendas pra poder fechar mais negócios. Faz sentido pra vocês? Então, a brincadeira do funil é essa. Eu entender que eu tenho os meus canais de atração. Da onde eles vêm? Por exemplo, quantas pessoas entraram no teu site? Mandaram lá um formulário de contato. E você falou alô, muito obrigado. E depois desligou sem pegar da onde esse cara veio. Primeira pergunta que você tem que fazer depois no nome da pessoa é Por onde você nos conheceu? Por quê? Você deixar de medir os canais de vendas significa que você perde dinheiro, gente. Todo mundo aqui sabe que é prospecção, correto? A palavra prospecção, ela vem lá da indústria petrolífera ou da indústria da gemologia, tá? Ou seja, furar o chão. Vou prospectar o solo pra encontrar pedras preciosas ou encontrar ali o meu ouro negro, meu petróleo. Aí, aquela broca custa exatamente nove a dez mil dólares a hora que ela fica rodando. Pergunta, você vê aquela broca furando em qualquer lugar? Então, eu necessito entender da onde vem o meu petróleo. Da onde vem esse cara? Aonde eu furei e que esse furo trouxe boas oportunidades pra entrar no meu funil e converter-se a contrato fechado. Eu tenho que entender isso. Se você não entende quais são os seus canais, você tá sujeito a empobrecer ou, se você entende, a enriquecer. Por quê? Pra você custou estar aqui. Ninguém tá aqui de graça, não. Pra você custou estar aqui. Custou a tua gasolina, custou o teu tempo. Quanto custa o teu tempo? Pra você, você tá investindo aqui. Quanto tempo isso custa? Quanto no teu tempo você colocou aqui dentro? Quanto que tá custando pra você? Gente, se vocês não saírem daqui com oportunidades, vai ser uma palestra cara. Vai ser um negócio caro, vai ser uma ação cara. Então, gente, todos esses caras, esses grupos são bons. Mas desde que eu meça eles, desde que eu entenda que cada pessoa dessa aqui, cada oportunidade, veio de um canal de venda específico, aonde eu analisando esse canal específico, eu consigo injetar mais recursos. Ah, eu faço Google lá pra minha empresa e a gente já conhece nas primeiras pesquisas lá dos resultados. Legal. Aí você não treina a menina que vai atender o telefone e ela nem pergunta, de onde que você nos conhece? Ah, eu vi no Google. Tá, mas você viu lá nos anúncios? Ah, sei lá, eu vi no Google. Gente, investiga. Quanto dinheiro vocês estão colocando na mesa em marketing e que não traz resultado? Ou, se traz resultado, se gera lead, eu não estou medindo isso. Então, anota aí se cai na prova. Chama tua equipe de marketing ou tua agência de marketing amanhã e comece a falar pra eles. Cara, vamos lá. Vocês geram leads, mas eu preciso ter a comprovação das minhas vendas. Porque lead não paga boleto, gente. Lead não paga conta, não. Seguidor no Instagram não paga boleto, não, gente. Vocês têm que saber trabalhar com aqueles caras que estão te seguindo ou aqueles leads que vocês estão gerando. Por quê? Porque senão, marketing que está aqui em cima pra alimentar um funil de vendas, ou seja, o funil de marketing alimenta um funil de vendas e a prova do marketing é a venda fechada. Senão, marketing não se prova. Aí vocês gastam um caminhão de dinheiro e não tem resultado. E aí vocês desistem do marketing. Então, a história do funil de vendas é, eu tenho que colocar oportunidades, eu tenho que entender as minhas etapas do processo, eu tenho que converter oportunidades de tapa a etapa, entender o que eu faço nesses três grandes macro processos de atração, como que estão os meus canais de vendas, quanto que eu tenho que gastar de energia, de estratégias de baixo, médio, alto envolvimento, ou seja, se eu tenho que prospectar porta a porta, é alto envolvimento, cara, eu gasto dinheiro, gasto solo de sapato, funciona pro teu negócio? Cara, quem vai dizer isso vai ser quem? O funil de vendas. No final da história, quanto porta a porta você bateu, quantos converteram? Aí você olha lá o cara que está dentro do escritório, prospectando um telefone, está fechando mais negócio do que o cara do porta a porta. Mas por quê? Poxa, porque ele soube aproveitar o canal de vendas. Depois, quanto que a gente investe nesses canais de vendas? Como que eu trago oportunidades? É por meio do digital, do inbound marketing, do marketing de conteúdo? É por meio de um, sei lá, de um ebook que alguém baixa de você e gera um lead, gera um possível contato pra você começar a prospectar, qualificar esse cara pra colocar sim no funil de vendas? Ou é por meio de prospecções ativas? Você busca em feiras, em eventos, em associações? Onde você está buscando? Depois, como que você se relaciona com essas oportunidades? É por meio digital? É conferências? É por meio de visitas? Visitas presenciais? Visitas locais? Visitas regionais? Até onde você tem que visitar pra valer a pena? Qual é o seu CAC? Tá, gente? Não é CAC não, é CAC. CAC. O custo de aquisição do cliente. Será que tá valendo a pena manter esse canal de vendas que eu tenho que visitar o cara lá no outro estado? Lá no outro... Na outra cidade? Ou será que realmente isso vale a pena? Eu tenho que gastar toda essa sola de sapato? Será que vale a pena eu torrar dinheiro em um evento? Colocar lá um stand maneiro? Colocar um pessoal bacana? Colocar um tutu, 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 tutu? E aí não pega nem o nome do cara que entra no meu stand lá. Será que vale a pena? De novo, gente. Lead não paga boleto. Visualização não paga conta. Você tem que medir, mensurar. Executar com consistência. Entender como é que você qualifica. Como que eu passo o bastão desse cara que entrou em prospecção pra qualificação, de qualificação pra visita, visita pra proposta. E cada um tem o seu funil, tá, gente? Não existe o mínimo de etapa, o máximo de etapa. Pelo menos você tem que ter três etapas, vai? Pra ser um funil de vendas. Senão é só ligação e tirar pedido. Ligação e tirar pedido. Aí não é venda consultiva. Você não precisa prospectar. É simplesmente uma venda modelo varejo. Onde as pessoas chegam em você e aí você vende o negócio. Então outra dica. Venda consultiva. A diferença entre venda consultiva e venda transacional. Venda transacional é uma transação, uma base de troca. Algo que acontece rápido, que a pessoa chega na minha loja, olhou minha Havaianas lá que eu exponho, gostou, pagou e foi embora. O segredo dessa venda é volume na boca do seu funil de marketing. Ou seja, mais pessoas passando na sua loja. Mais comunicação feita na sua loja. Ou de qualquer site de e-commerce, enfim. Venda consultiva. O grande lance é você entender o teu processo. Porque de novo, hoje você fala com 5, amanhã com mais 5, depois com mais 5, e assim vai. E qual é o próximo passo que você tem que dar com aquele primeiro 5, ou primeira pessoa que você falou aqui na etapa inicial. Então, a venda consultiva, eu preciso entender o meu processo. É o foco no processo. O foco no processo e no próximo passo. Lembra lá do João que pedia muitas oportunidades por falta de follow-up? Sim ou não? Tá aqui, ó. Parou, em visita, não deu um próximo passo e foi pra cá. Não foi pra cá, aliás. Não vendeu. Não fechou o negócio. Então, se eu deixo de cumprir o processo, acabou. Perdi a conexão. Lembra lá que eu falei que vendas e compras, elas estão conectadas. Vender é você conectar uma coisa com a outra. Alguém que quer vender, alguém que quer comprar. Essa conexão, processo de vendas, chama-se funil. Não cumpriu funil, não fez a venda. E aí